Um idoso morreu após capotar o carro na zona rural de Três Pontas. Ângelo Matias Pala, de 74 anos, ele teria perdido o controle de direção em uma curva e capotou. A vítima foi arremessado para fora do carro, a uma distância de 10 metros. Ele estava acompanhado com outro idoso, de 79 anos, que ficou ferido e foi levado ao hospital. Nessa caminhonete, infelizmente, o senhor perdeu a vida, perdeu o controle ali, perdeu o controle. E olha, capotou ali, né? Capotou. Ele foi arremessado, jogado para fora da caminhonete, uns 10 metros. Que tristeza. 11h36 agora, você vai acompanhando, isso aconteceu na zona rural de Três Pontas. Na zona rural de Três Pontas, ele estava na caminhonete, perdeu o controle, infelizmente, essa tristeza. Os meus sentimentos aos familiares.